Liga dos aprovados, ENEM 2018, Dica do Professor. Olá pessoal, sou a professora Vera Antunes, graduada em Letras, professora de Português. A dica de hoje é sobre concordância nominal. O adjetivo anexo concorda com o substantivo. Exemplo, seguem as planilhas anexas ou segue a planilha anexa. Lembrando que se está no plural, tudo para o plural. Se a frase está no singular, tudo no singular. Não esquecendo que existe uma singularidade para a expressão em anexo. Em anexo é invariável. Exemplo, seguem os documentos em anexo. Fique atento, não basta memorizar as regras, é necessário aplicá-las. Além disso, ser aprovado no vestibular é estudo, não é sólido. Oferecimento, Uninorte. Conteúdo, Asten Cursos e Vestibulares. Apoio, Livrarias Lira.